Convidamos a Rogéria, esta quase mulher, ou quase homem, pra falar do Bombril quase de graça. Querida dona de casa, poderosa, vitaminada, a senhora compra o Bombril. Recorta o código de barras e ganha um desconto de 50 centavos na compra de uma revista da... Editora Globo. Ou seja, o Bombril sai quase de graça e você ainda lê as suas revistas favoritas. Abalou! Imagina que é isso. Darling, estou falando do Bombril. Fica chateado não. Dá um beijinho, tá? Hum, hum, hum.